Me chamo Bonnie Pamela, sou artista, sou de São Paulo, Brasil. A obra que eu trouxe e quis apresentar traz uma reflexão sobre as nossas raízes. O Brasil teve um apagamento cultural muito significativo e acredito que essa busca sobre as nossas origens e a nossa ancestralidade ela pode se encontrar ali no olhar do índio que eu pintei. Meus antepassados são indígenas, com negros, então ali é um reencontro. É um trabalho que ele olha pra dentro, porque é um reencontro com quem eu sou, da onde eu surgi. Então foi uma obra que ela surgiu da minha alma, numa busca interior sobre quem eu realmente sou. E eu acho que isso é algo que todo artista acaba por confrontar em certa altura da carreira, de buscar entender as nossas origens. E quando você vem de um país que tem esse apagamento cultural, é mais impactante você saber quem você é e de onde você vem. Então ali foi uma busca sobre as minhas origens, por isso o nome da obra é Raízes. E ela é a primeira de dez peças que eu pretendo produzir. E é isso, espero que ela comunique com todos vocês, que vocês apreciem. Muito obrigada. Obrigado. Amém.